Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje galerinha tenho aqui pra mostrar pra vocês a prancha aí pessoal do convite pro Arrayar, aquela prancha Lotus, tá pessoal? Muita gente me perguntou se essa prancha tem efeito e eu quero confirmar pra vocês que sim. E olha só galerinha, eu peguei duas pranchas, tá pessoal? Mostrando aquela dica que eu dei neste vídeo aqui, tá pessoal? Então antes de ver esse vídeo, corre lá e vê como é que funciona, tá pessoal? Eu peguei em duas contas, essa prancha aí pessoal, praticamente ela tá se tornando rara porque muita gente tá cagando pra esse evento aí pessoal. Ou não quer pegar achando que a prancha é normalzinha, ela não é, tá pessoal? Então galerinha, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes disso vai deixando aquele likezão insano que eu sei que você pode fazer isso. Se inscreva aqui nesse canal se você não for inscrito e aperta o sininho pra receber as novas notificações, isso me ajuda demais minha tropa. Sem mais enrolação galerinha, a prancha que eu tô falando é essa daqui do evento convite pro Arrayar, tá pessoal? Bem galerinha, você vai perceber que eu tenho aqui ó, três nomes, tá pessoal? São três convites que eu mandei aí pra contas né, novatas entre aspas, tem que ter o level 5. Mas aqui galerinha, consegui aqui, tá? Essa prancha ainda não peguei nessa conta principal, mas eu peguei na minha conta boot, tá pessoal? Essa conta que eu tô mostrando pra vocês, tá aparecendo no vídeo aí e eu consigo resgatá-la, tá pessoal? E eu vou mostrar pra vocês como essa prancha tem efeito galerinha, ela não é normalzinha, tá pessoal? Vou resgatar aqui, sem mais enrolação, olha só, é assim que funciona, é assim que vai tá pra vocês. Confirmei aqui galerinha, agora vou retornar, tá pessoal? E vamos lá para o cofre, ela tá no nosso cofre e vou mostrar aqui pra vocês, beleza? A coleção é essa daqui minha tropa, olha aí ó, presta atenção tá? Cadê a prancha? Tá aqui ó, olha aqui galerinha, eu vou apertar, olha como ela vai aparecer ó. É desse jeito aqui que ela vai aparecer minha tropa. E aí ó, vocês sabiam disso que ela tinha esse efeitozinho nela? Bem galera, o efeito é bem simples, mas uma prancha até que realmente razoável galera, eu achei muito bonito o efeito dela. Eu vou mostrar agora um vídeo aí que eu fiz aí, com certeza tá? Descendo de paraquedas na partida de prancha, tá pessoal? Em alguma partida assim, ela é bem realmente bacana, tá galera? Ou vou comentar alguma coisa assim, você deve tá olhando ou prestando atenção aí no vídeo de como ela está na partida, beleza minha tropa? Minha tropa, só pra não esquecer, outra coisa que a gente pode pegar também galerinha com esta prancha é o pet panda. Mas isso acontece galerinha se você não tiver esse pet, tá bom? Se não vai aparecer aí o ticket arma, se eu não me engano, tá galerinha? E isso eu consegui né, na verdade eu consegui o pet na minha conta boot, tá? Inclusive tá aparecendo pra vocês aí a imagem, como eu resgatei o vídeo, alguma coisa assim. E também o vídeo que eu estou com o pet, tá? Então esse pet é gratuito também, são dois prêmios bons aí, o pet panda e a prancha aí da Lotus, né? Ou Lotus aí. Lembrando galerinha que as contas que você tem que convidar, galera, ela precisa ter no máximo o E-Level 5. E aí você vai progredindo, tá? Como eu posso dar o exemplo pra vocês aqui. Eu só consegui essa prancha galerinha realmente aumentando o E-Level da minha conta boot, tá pessoal? E aí aumentando o E-Level e eu consegui progredir. Não foi fácil, tá galerinha? Realmente eu tive que jogar horas e horas pra aumentar. E eu consegui ali jogando no Kalahari. E quando eu cheguei ao E-Level 8, eu não joguei partidas ranqueadas pra não me atrapalhar. E eu consegui só jogar com pessoas aí de E-Level baixo ou com Tazboots. Pra eu progredir mais ainda, tá pessoal? Então a dica eu dei aí no finalzinho do vídeo, tá galerinha? E aí, o que vocês acharam dessa prancha? Comenta aqui se vocês já conseguiram pegar, se vocês vão pegar. Mas ela é bem bacaninha, galerinha. É um bom item pra estar no seu arsenal aí, gratuito e também do jeito que ela está rara aí, pessoal. Então muito obrigado por ter assistido até o final. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! 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 Tchau.